TV Univates, para você, para o nosso vale. No Jornal da Univates de hoje, Univates realiza pesquisa em nutrigenética. Hidrovia Brasil Uruguai é tema em audiência pública. Conheça o Intercom Júnior. E no esporte, o zagueiro Gabriel do Lajadense é emprestado ao Grêmio. Esse é o Jornal da Univates que começa agora. E você, fique conosco. Boa noite. Boa noite. Em reunião realizada na manhã desta sexta-feira, na CDL Lajado, foram acertados os últimos preparativos para a sétima edição da Ação Vivo Taquari Vivo, que acontece na manhã de sábado, dia 4 de maio. Os voluntários participarão da coleta e separação dos resíduos dentro e nas margens do Rio Taquari. O Codevate informou que o processo de participação popular e cidadã, Orçamento 2014, será realizado normalmente neste ano. A decisão foi tomada em reunião dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul com a Secretaria Estadual de Planejamento. A audiência do processo de participação popular e cidadã do Vale do Taquari deve ser realizada em maio. Já a votação acontece em agosto. Hoje foi dia de discussões sobre o projeto da Hidrovia Brasil Uruguai. O encontro é realizado em diversas regiões do estado e busca a elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da hidrovia, coordenado pela Administração das Hidrovias do Sul. Reunião com o objetivo de apresentar à região do Vale do Taquari as melhorias previstas pelo projeto Hidrovia Brasil Uruguai. Nós temos um porto que nos anos 70, quando ele foi construído, se investiu na época, coisa de 25 a 30 milhões de dólares. Atualiza isso para a moeda de hoje. E mesmo que seja em dólar, certamente o investimento que se tem no Porto de Estrela é um investimento que é maior do que o investimento que a Univax tem feito nos últimos anos e nos próximos anos. Então, só para se ter uma ideia de quanto recurso que a sociedade brasileira, que o país, que a União, colocou em um determinado momento no investimento. Para ver isso de uma melhor forma, precisa utilizar melhor todo o equipamento que nós temos aí disponível e que tem que ser integrado, que tem que ser visto e o pessoal da área, da logística e tudo mais, tem que ajudar a pensar essas alternativas todas. Mas a região tem que ver isso como um grande investimento que já foi feito e que ele pode produzir, pode representar muito mais do que ele representa hoje para a região. Audiências públicas semelhantes a essa estão sendo realizadas nas regiões cortadas pelas hidrovias. Os participantes das reuniões consideraram importante a revitalização das hidrovias para o desenvolvimento econômico e do turismo. Tudo é muito importante porque essa reunião já foi feita em Porto Alegre, já foi feita em Rio Pardo. E à medida que ela acontece aqui, nós podemos colocar eles, os nossos potenciais econômicos e, digamos assim, atiçar, aguçar a quantidade dos técnicos para que pesquise mais a fundo o que o Vale do Taquari tem e as regiões adjacentes, a Serra, o Vale do Rio Pardo, e com isso nos contemplar com cada vez mais melhorias. Uma obra, assim, básica para qualquer retomada das atividades do Porto Estrela é a dragagem do leito do rio. Esse canal de navegação está bastante assoreado pelos anos de enchente e tal. As dragagens são pontuais, elas não resolvem, então tem que ter um serviço grande, um projeto de grandes recursos, e os recursos viriam do PAC-2, já estão dotados, para que esse canal do rio Taquari, do rio Jacuí, do Guaíba, dos Patos e da Lagoa Mirim fosse, seja todo ele refeito, para daí, a partir daí, se poder trabalhar com o calado máximo dos navios, baratear, efetivamente, o custo da navegação. Os técnicos discutiram com prefeitos e velhadores da região presentes no encontro. A reunião foi promovida pelo CODEVAT e SIC Vale do Taquari. Estão abertas as inscrições para a eleição do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Lajeado. Podem se inscrever, as inscrições, perdão, podem ser feitas até o dia 30 de abril na Secretaria de Cultura e Turismo, junto à Casa de Cultura, no centro de Lajeado. E a seguir, o Nivatios realiza pesquisa em nutrigenética. E ainda a previsão do tempo, nós já voltamos. No dia 23 de maio, o município de Estrela faz o recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos. Duas vezes ao ano, uma parceria entre o município e a Fundação Pró-Rio Taquari possibilita esse trabalho. Na entrega das embalagens, que devem sofrer primeiro a tríplice lavagem, os produtores rurais recebem o carimbo junto ao talão do produtor, confirmando a procedência e destinação legal do produto. O projeto de pesquisa em nutrigenética da Univatios retoma as atividades em coleta e seleciona voluntários interessados. O objetivo é investigar a relação entre a alimentação e a genética, ou seja, verificar se há variações genéticas podem influenciar na maneira como o metabolismo humano responde. Durante a consulta, o paciente responde a um questionário sobre os hábitos de vida e alimentares. Além disso, também é verificada a pressão arterial e realizada a verificação de peso, altura e percentual de gordura. Os procedimentos são feitos por profissionais capacitados e registrados pelo pesquisador. O nosso objetivo, então, é avaliar participantes aqui da instituição, da Univates, professores, funcionários e alunos, né, e atingir uma meta, então, de mil participantes e avaliar, então, os aspectos nutricionais, os indivíduos genéticos, antropométricos e bioquímicos. É também feita a coleta de sangue e o exame de bioimpedância, que determina a quantidade de massa magra e gorda que há no corpo. O procedimento leva menos de um minuto e o paciente não sente dor ou desconforto. A gente faz uma análise, então, de toda análise dietética, a gente usa um software para isso, né, para análise genética, a gente também utiliza várias técnicas de biologia molecular para conseguir analisar isso. Os dados bioquímicos, a gente analisa no laboratório aqui da Univates, antropométricos também a partir de cálculos. Então, a gente faz um conjunto desses dados num banco de dados e, assim, a gente vai relacionar as variáveis. Então, cada aluna de mestrado, cada bolsista, tem um foco principal na nossa pesquisa. Então, no final, o desfecho vai ser diferente para cada tipo de trabalho também, porque a gente tem muitos dados. O projeto está de acordo com as normas de pesquisa em seres humanos e possui aprovação da Câmara e do Comitê de Ética em Pesquisa, o COEP. Interessados em participar podem contatar o Ambulatório de Nutrição pelo e-mail ambulatórionutricão.br E agora a previsão do tempo? O tempo continuou com poucas mudanças nesta sexta-feira e deve permanecer assim até o domingo. Portanto, amanhã ainda teremos tempo firme com sol, apesar da presença de algumas nuvens. O sábado ainda começa ameno, com mínimas em torno dos 15 graus, mas faz calor à tarde, com as máximas ao redor dos 30. E a seguir conheço o Intercom Júnior. E ainda os resultados do Reload Sim de Lojas. Nós já voltamos. O fim da tarde e à noite desta quinta-feira, dia 25, foram períodos aproveitados por cerca de 800 pessoas para recarregar ideias, motivar mudanças e prever ações. Esses foram os objetivos do Reload Sim de Lojas, evento de capacitação inédito promovido pelo Sim de Lojas Vale do Taquari. O Clube 7 de setembro, enlajado, reuniu empresários, gestores e colaboradores de todo o Vale do Taquari, atuantes nos segmentos de comércio e serviços. E agora vamos conferir as novidades da instituição direto da Assessoria de Comunicação da Univates. Nos dias 3, 10 e 17 de maio, das 2 às 5 da tarde, a Univates promove a oficina gratuita Produzindo a Cena, atividade integrante do projeto Formação Pedagógica e Pensamento Nômade. A ação dirige-se a alunos de ensino médio e consiste em trabalhar, por meio de curtas-metragens, temas relacionados ao contexto jovem. Também realizar a produção de curtas e editar, visualizar e debater os vídeos que serão produzidos. Os encontros ocorrem na Brinquedoteca da Univates e as inscrições podem ser feitas até o dia 2 de maio Pelos próprios alunos, pelo e-mail brinquedoteca.univates.br A Univates participa pelo quarto ano consecutivo do encontro de jornalistas do jornal Zero Hora com estudantes universitários de todo o Estado. Dia 6 de maio, a editora executiva de Economia, jornalista Maria Isabel Rames, estará aqui na instituição para ministrar a palestra Jornalismo, a arte de interessar. Será na auditória do prédio 11, às 7h30 da noite. O evento, gratuito e aberto a alunos, professores e comunidade, tem por objetivo comemorar os 49 anos de Zero Hora. Inscrições pelo site univates.br barra eventos. Um bom fim de semana e até terça. A iniciação científica por meio do Intercom Júnior vai estar presente no Interconsul 2013. Os alunos de comunicação social vão ter a oportunidade de apresentar as pesquisas realizadas no meio científico. A matéria foi produzida pela equipe da Unisc TV, uma das emissoras universitárias comunitárias gaúchas, que faz parte da rede criada para a cooperação entre os canais que fazem parte do Comung. A iniciação científica é a introdução do estudante de graduação ao mundo acadêmico e a metodologia científica. É por meio dela que os graduandos desenvolvem pesquisas aprofundadas relacionadas aos seus cursos. Ela é um momento ímpar em que o estudante da graduação se envolve, ele conhece no processo de gerar conhecimento. Ele não vem aqui apenas aprender um conhecimento, ele vai ser capaz de ter uma pergunta, um problema de pesquisa e construir, trazendo informações novas a respeito de um determinado tema. De acordo com a Andrea, a participação de acadêmicos em projetos de iniciação científica os ajuda a desenvolver melhor o seu lado crítico e auxilia no processo da busca de novas informações e de indagações. Esses trabalhos são apresentados na forma de um artigo de mais ou menos 15 páginas, a partir de um modelo fornecido pela própria Intercom e disponível no site, em que o aluno, nessas páginas, vai desenvolver dentro de um roteiro científico a pesquisa que ele realizou. Vai ter um resumo, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, as referências, ou seja, uma estrutura de artigo que o aluno ou recém-formado inscreve para o Congresso e, durante o Congresso, ele apresenta esse artigo. O trabalho, além de ser apresentado, também será publicado nos anais do Congresso, servindo como registro e como publicação acadêmica do estudante da graduação. A acadêmica Carolina Lopes participou, de março de 2011 a agosto de 2012, de um grupo de pesquisa de iniciação científica e aprovou a experiência. Ela aconselha os acadêmicos a também participarem de algum projeto como este. Tem que, pelo menos, experimentar, sabe? Porque eu acho que a pesquisa, ela te abre um caminho diferente. Tu pode até, depois de te formar, tu não precisa nem seguir a carreira acadêmica depois. Mas, pelo menos, assim, tenta, sabe? Tipo, tem esse olhar diferente. Não fica tão focado só na questão do mercado. Que talvez agora o foco não seja fazer um mestrado, um doutorado depois. Mas, tu ter essa experiência, quem sabe um dia tu pense nisso, sabe? E isso já te dá uma noção do que é. Porque, se eu não tivesse essa experiência, eu não teria nenhuma noção em relação à pesquisa. Então, eu acho que esse primeiro contato durante a graduação é muito importante. As inscrições para o Interconsul podem ser feitas até o dia 13 de maio. Estudantes e sócios da Intercom têm desconto. Mais informações pelo site hipermedia.unisc.br barra interconsul 2013. E, a seguir, Gabriel é emprestado por oito meses. Isso, o zagueiro vai ser emprestado ao Grêmio. Nós já voltamos. Já está disponível no site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o novo bulário eletrônico. Até o momento, já estão publicadas as bulas de mais de 600 medicamentos. Outras serão publicadas assim que forem adequadas e atualizadas pelas empresas. A expectativa é que a maioria das novas bulas de medicamentos seja disponibilizada para consulta eletrônica na embalagem dos medicamentos ainda este ano. Agora, o esporte. Nesse sábado, a LAF enfrenta a Fusca de Cachoeirinha no ginásio professor Nelson Branquier. O jogo começa às oito horas da noite. Se vencer, a LAF chega a 12 pontos no Campeonato Gaúcho de Futsal Série Ouro. Então, vale a tua torcida pela equipe de Lagiato. Na terça-feira, o Jornal da Univates vinculou uma matéria produzida por Marcos Stalto e Felipe Preto e que falava da possibilidade de contratação do zagueiro Gabriel do Lajadense pelo Grêmio. Hoje à tarde, o time Porto Alegrense confirmou a transação. Desde 2009, no Lajadense, vice-campeão da divisão de acesso em 2010. Segundo lugar na Copa RS de 2011. Esse ano, campeão do interior. Zagueiro de 24 anos. Gabriel Bloss, natural de linha Tamanduá, interior de Marcos de Souza, foi confirmado no Grêmio. Destaque na temporada 2013 no Gauchão. Gabriel teve passagens pelo Alvo Azul, Pato Branco do Paraná e Rio Branco do Acre. Começou nas categorias de base do próprio Grêmio. E agora, volta a vestir a camisa tricolor por empréstimo de oito meses. Segundo um grupo de rádio local, Gabriel vai receber cerca de 30 mil reais por mês. Caso o Grêmio compre o atleta, o valor do passe chega a 2 milhões de reais. E se for vendido para o clube do exterior, a transação chega a 5 milhões. Na segunda-feira, Gabriel vai ser inscrito na Libertadores da Anel. E nessa segunda-feira, tem que estar em jogo às 10h30 da noite. Nessa edição, Marcos Stout recebe Carlos Cirne, comentarista da Tropical FM, Jonatas do Centauros Rugby Club, Alexandre Bindé, jogador do Cerâmica, e Mariela Portes, atleta de esporte e aventura. E ainda a cobertura completa do jogo entre a LAF e a Fusca de Cachoeirinha. E o Jornal do Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Uma boa noite e um bom final de semana. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma boa noite. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.